Música É um momento de maior importância, eu falo que é dois momentos importantes para o município. O Diga criou o município e esse momento agora. É os dois momentos mais importantes nesses 36 anos de Porto Alegre do Norte. Um produtor que vai ser o mais beneficiado, porque vai ter uma indústria perto, a logística é muito importante. A Três Tentos, ela foi constituída por três produtores. O nosso pai, João Osório, o João Marcelo está aqui do meu lado e eu. Nós três fundamos a Três Tentos há 29 anos atrás, no Rio Grande do Sul. Três produtores já trabalhando no Rio Grande do Sul. Essa alegria de ir para essa nova região, o Vale do Araguaia, Porto Alegre do Norte, é muito grande. Ao mesmo tempo que o nosso compromisso é do mesmo tamanho da nossa alegria. Mas com o reconhecimento ao produtor rural. Então, é a nossa crença, é com essa mentalidade que o Mato Grosso se destaca no Brasil todo. Sabendo a vocação do Brasil. Reconhecendo essa vocação. Então, queria deixar essa manifestação de reconhecimento ao produtor rural brasileiro. E hoje, especialmente, reconhecimento ao produtor rural mato-grossense e a esse grande empreendedor que é esse agricultor. Então, contem com a Três Tentos, com a nossa dedicação, um time que é focado em alta tecnologia, em alta produtividade e, obviamente, suportado por essas duas vertentes. Alimento e energia renovável. Nós sabemos que o SAF, ou combustível sustentável de aviação, vai vir do etanol. Nós sabemos que o transporte marítimo vai usar o biodiesel. Nós já estamos rodando com um caminhão, hoje, 100% biodiesel, com uso autorizativo, emitindo 85% menos de CO2. Contem com a Três Tentos, sempre. Nós estamos contando com vocês. Obrigado. Dizendo a minha alegria e meu contentamento, estamos hoje aqui nesta manhã, participando, desde há, indiscutivelmente, aqui você vê a transformação da nossa produção e, particularmente, uma nova atividade econômica que surge também naquela região do Araguaia. E minha primazia na década de 90, sem governador do seu estado aqui, Luiz, fiz a minha parte. Há que é histórico para o 158, é o início de um novo ciclo econômico, segundo ciclo econômico, tão importante quanto o primeiro, que foi a ocupação horizontal das terras. Agora, a verticalização da produção, agregação do valor, e é dessa maneira que nós vamos sustentar a agricultura, o órgão do negócio do Mato Grosso. E é verticalizando, agregando valor na nossa produção primária, porque produzir de 40 reais, soja de 100 reais, para levar para os portos e natura, vai deixar muita pouca coisa aqui na nossa base. E nós queremos gerar guias, oportunidade, distribuição de renda, oportunidade, e a ferramenta mais importante que nós temos no Horizonte é a agregação. É agregar valor nesse grande volume de produção que o Mato Grosso hoje protagoniza. E o que está acontecendo na 5.8, na 9.8, com esse anúncio para três tempos, e muito pela insistência, pela fé do Daniel, porque o Daniel acredita em Papai Noel. Ele é insaciado, está insaciado. Hoje aqui criou um novo estado do Araguaia, eles conhecem os nossos estados, né? Ele é insaciado. E a todos os seus acionistas, todos os colaboradores aqui representados, dizer mais uma vez que são bem-vindos ao estado desse novo e mais um empreendimento. Eu estava lendo aqui atentamente esse rápido portfólio que apresenta um pouco a empresa a todos nós. Conheci ela de nome também, tinha notícias do empreendimento, obviamente, lá já na cidade de Vera. E tenho absoluta convicção de que vocês serão muito bem sucedidos ali naquela nova região e podem continuar contando com o governo de Mato Grosso. Hoje, tenho certeza, espero que, para sempre, eu acredito que experimentado essa nova forma de fazer gestão, com seriedade, com correção, com foco, respeitando o dinheiro público, respeitando todas as dimensões dos atores que estão inseridos no nosso estado, desde o grande empresário, aos trabalhadores, empreendedores pequenos, médios e grandes, nós construímos aquilo que é fundamental, que é o ambiente. Vou usar uma palavra que está inserida aqui. Um ecossistema produtivo, onde todos são fundamentais, é importante, o poder público é, nossa Assembleia Legislativa é, por isso que é importante compreender dimensões desta relação. Ninguém tem dúvida que o estado de Mato Grosso é hoje a região do planeta que tem a maior capacidade, talvez não vou ser presunçoso aqui, dizer que é a única, mas, seguramente, é uma das regiões do planeta que tem a maior capacidade de expandir a produção de alimentos, de expandir a produção dos biocombustíveis. E, para isso, nós precisamos continuar ampliando a produção primária, com sustentabilidade, que temos condição de fazer, mas, ao mesmo tempo, fazer essa agregação de valor tão fundamental, que é o processo de industrialização. Então, muito obrigado por estar, mais uma vez, acreditando em investir em Mato Grosso.